E aí eu tô vendo o terminal mas tem tipo uns 100 oficiais aqui Atenção todas as unidades sua presença é requisitada na sala de instruções para instruções de emergência reunião imediata Isso convenceu alguns deles mas uau o sotaque Ah tá pro casto Nada relatado aguarde Eu estou fazendo testes no modulador Já já ele está no eixo Tem alguém aqui Nix Imperiais Temos problemas à frente Deu problema no exaustor mas a gente já tá dando uma olhada Nada a relatar aqui Eu podia jurar que O estudo de imposto é obstruído Não joguem nada Peraí O estabilizador B4 tem que recalibrar a escala O estudo de imposto é Pega o Bactanix. Perfeito. Perfeito. Alguém por perto? Eu estou fazendo testes no modulador. Já, já ele está no eixo. Viu alguma coisa? Nix, o terminal. Ok. Estabilizador no vermelho. Tem que desmontar pra ver o que é. Vamos lá. Acerto. Beleza, eu já te dei acesso. Beleza, transferindo agora. Botamos a culpa em quem? Rebeldes. Eles já odeiam os caras, né? Sim, e eles sempre querem o crédito por tudo. Ah, e eu achei uma saída pra você. Mandando as coordenadas. Quem? Você tá bem? Bem, não é a palavra que eu usaria, mas eu tô levando. Não se esqueça de que tudo vai valer a pena. É com esse serviço que vamos virar o jogo e pegar o pedacinho de galáxia que tá armado contra nós. Aham. A gente se fala, Jay. Destruído. Não joguem nada. O turno da máquina. Tem um motivador quebrado aqui que vai demandar um tempo. Temos uma invasora! Vou pedir reforços. Entendido. Neutralizar a fugitiva. Apare! Apare! Onde ela está? Procurem, não. Verde! Apare! Vou pedir reforços. Verde! Isso é certo. Apare! Não baixem a quarta. Apare! Unidades, respondam. A fugitiva é mais perigosa do que nos relatos originais. Mantenham-na ao alcance e esperem os reforços. Os imperiais não vão parar. Por aqui. Mantenham a posição. Perdemos ela. Pega aquilo, Nix. Acionando a... Isso aí, Nix. Ela está ali. Nada ali de problema. Achou alguma coisa, garanto? Ah, imperiais por ali. Problemas ali. Não sei. Parece que o seletor está com defeito. Não sei. C'está bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem alguém aqui, Nix? Certo. Estranho. Esquisito. Não é nada. Para trás. Confirmado. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Vou só arcoar. Vou pedir apoio. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?